Como o homem chegou a América? Até a década de 60 havia uma resposta cabal para isso. Cientistas e historiadores não titubeavam e respondiam. O homem chegou a América pelo estreito de Bering, num período de glaciação em que o gelo se concentrava nas geleiras e o nível dos oceanos baixava, sendo possível atravessar os 85 quilômetros andando. Corroborava essa teoria os indícios arqueológicos encontrados, primeiro na América do Norte, depois na América Central e por fim na América do Sul. Ou seja, tudo levava a crer que os homens, e também as mulheres e crianças, passaram da Sibéria ao Alasca e foram descendo o continente americano. Mas, descobertas arqueológicas surgidas a partir de 1970, provaram que os hominídeos da América do Sul eram tão ou mais velhos que os hominídeos da América do Norte. Isso colocou em xeque a teoria do estreito de Bering. E pense comigo, se o Alasca e a Sibéria já são gelados hoje, imagina numa era de glaciação. Por isso, fala-se hoje em multipovoamento. Alguns grupos podem ter chegado na América vindo da região da Polinésia, pelo mar, em pequenas embarcações, mais ou menos ao mesmo tempo em que alguns grupos fizeram a passagem pelo estreito de Bering. Uma corrente de cientistas defende que era mais fácil construir pequenas jangadas do que enfrentar a friaca de Bering naquele tempo. Cientistas dependem de evidências para comprovar suas teorias e ainda faltam provas mais contundentes. No entanto, uma outra teoria já está descartada nesse momento, a da deriva continental. Segundo essa teoria, por volta de 200 milhões de anos atrás, todos os continentes hoje separados eram um só, a Pangeia. A partir dessa separação, que damos o nome de deriva continental, os grupos humanos teriam se dispersado. Essa teoria não é aceita pelo fator temporal. A deriva continental ocorreu muito, mas muito tempo antes dos primeiros hominídeos existirem. Por hoje é só. Se curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até mais! Tchau!